Prepara a insulina que o Redmi Note 13 Pro 5G chegou açucarado. Ele conta com alto-falantes estéreo, num design de display infinito de 6.7 polegadas Full HD Plus, com alta taxa de atualização e com sensor de digitais na tela. Vem com um baita carregador turbo para sua bateria 5100, além de câmeras com inteligência artificial. A frontal de 16 megapixels para selfies, a traseira tripla com estabilização óptica, filmagem em 4K e flash. A principal de 200 megapixels, a de ângulo aperto de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels para imagens bem de perto. É Dual SIM, com internet 5G, além do 4G ou Wi-Fi, bem rápido e com armazenamento de 256 GB. Tem desbloqueio por reconhecimento facial e roda sistema Android 13 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Ele pode valer a pena nas seguintes faixas de preço. E é claro que traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E que tal ver uma comparação de tamanho bastante útil e mais informações? Aproveite e se inscreva também no canal! E aí